Música Apresentações artísticas e culturais foram prestigiadas no segundo dia de evento. Passaram pelo palco dos sétimos festejos Farroupilhas do Paranhana, Volmir Martins, o grupo de danças tradicionais do CTG Sangue Nativo de Parobé e o grupo Que Momento Nativo. Música Cantor, trovador, repentista e apresentador, Volmir Martins divulga e dissemina a cultura gaúcha através da trova e da música e hoje é reconhecido como o melhor repentista do Estado. Música Com o projeto Festejos Farroupilhas 2013, o Rio Grande do Sul no Imaginário Social, o grupo adulto de danças tradicionalista e sangue nativo representa a 22ª região, que está entre as 28 regiões tradicionalistas agraciadas pela Secretaria de Estado da Cultura e o movimento tradicionalista gaúcho a receberem incentivos. O grupo foi uma das principais atrações da noite do primeiro sábado, junto com o grupo Que Momento Nativo, que também integra o projeto, que visa a participação de dois espetáculos artísticos em evento gratuito. A iniciativa contempla estes dois grandes grupos tradicionalistas, que vêm agregar mais cultura à região. Música 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 Sétimo Festejos Farroupilhas do Paranhana, o Rio Grande do Sul no Imaginário Social. Música 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 Música